Eu fiz aqui um pequeno resumo, tentar passar para vocês esses dois meses como foi, contar para vocês um pouquinho do voo e um pouquinho da minha visão. Bom, ficou para mim passar para vocês esses longos, curtos, dois meses, longo porque foi bastante sofrimento em dois meses e curto porque foi os últimos dois meses que a gente passou com ele. Bom, o voo ele tinha diabetes, não é novidade para ninguém, todo mundo sabe disso, ele tinha diabetes tipo 2, é um trato de descontrole da quantidade de açúcar no sangue, mas o voo ele era muito emotivo, ele era bastante sentimental, todo mundo sabia disso, o emocional do voo era muito forte e tudo que ele passava, tudo que ele sofria alterava bastante o quadro de diabetes dele e a gente que fazia esse controle, a gente sabia, quando ele passava por algum estresse, passava por alguma situação indesejada, ele alterava bastante a diabetes dele. Coisas que alteravam a diabetes dele, o sofrimento que ele passava com as pessoas, principalmente com os pobres, não podia haver pobre, injustiça, não podia haver uma injustiça, tanto jornal, uma pessoa injustiçada, alguma coisa aconteceu aqui na região, desrespeito das pessoas com Deus, isso alterava, eram coisas que alteravam, que a gente via que alteravam bastante a diabetes dele. De um tempo para cá a gente descobriu bastante traição, bastante traição, isso também fazia alterar bastante a diabetes dele. Padres que passaram por aqui, fizeram bastante miséria, bastante, entre eles Alain, Reinaldo, Luiz, Santiago e por último, Padre Carlos, incomodaram bastante o vô, era um motivo de bastante sofrimento para ele, mesmo assim, uma coisa que eu ouvi Aline falar, contar para você essa pequena passagem, última vez que o Padre Carlos foi embora, Aline no meio daquele estresse falou, essas pragas vêm para cá para incomodar, o vô olhou para ele e falou, olha o respeito. Então ele nunca perdeu o respeito com o Padre. E por último, uma coisa que veio alterar bastante o quadro dele, foi dois gêneros que ele gostava bastante, que acabaram se desligando da família. Inclusive um desses que ele mais gostava, falou aqui pelas redondezas, quando soube que ele estava doente, agora ele vai morrer e a família vai se acabar em nada. Isso é o que ele recebia de troco. Isso é o que ele sempre recebia de troco. Sempre. De irmão, de parente, de vizinho, de... sempre uma patada. Ele ia lá, dava presente, ajudava, sempre tomava uma patada. O vô tinha também uma hérnia bastante grande no lado esquerdo da virilha, incomodava bastante, ele doía bastante. Aquela hérnia fazia um processo inflamatório grande, ela vinha para fora, ele usava uma cinta parecida com uma cinta de castidade, que apertava bastante ali a região da inguinal dele, ele usava aquilo por dentro da calça, ele tinha hipertensão também. Então para a hérnia ele tomava uma medicaçãozinha ali, um anti-inflamatório, um analgésico, quando dava muito, apertava muita dor, e para a pressão ele tomava um remedinho por dia. E a diabetes, que a gente estava conseguindo melhorar aí com alimentação, com controle, através da insulina, todo dia, todo dia ele tomava aí umas cerca de umas... umas cinco picadas, vamos colocar aí como média geral. Quando estava muito alterado, a gente acabava picando ele mais vezes. Fazia o teste da glicemia e a insulina, isso para ele era uma tortura, ele sempre reclamava dessas picadas no corpo dele. Conforme o desenrolado de todo esse tempo e acontecimento, ele começou a se queixar de uma dor, uma dor no abdômen. A dor aí veio talvez, de um ano para cá, aumentando cada vez mais. De todas as vezes que ele entrava na capela para rezar por ele mesmo, ele sempre saía com remédio para ele. Ele vinha, ó Vitor, para que serve esse remédio aqui, Deus me passou. Então sempre tinha um buscopan, a dor apertava, Deus passava uma ranitidina, mantoprazol, ibuprofeno, enterofigon, enfim. Ele sempre saía com remédio que ele não sabia para que servia. E ele tinha certeza que era Deus abrandando a dor dele. Deus nunca abandonou ele. Estava sempre, sempre com ele. Terça-feira, dia 28 de fevereiro, 6h35 da manhã, eu tenho essa mensagem ainda no meu celular. Estava no carro, já indo para o trabalho. E recebi a mensagem da mãe. Filho, o vô caiu no banheiro. Fiz a volta no carro, o vô nunca foi de cair, nunca, não lembro dele ter caído. Fiz a volta no carro, vim para casa. O que foi, vô? Fiquei meio tonto, caí no banheiro ali, um raladinho no cotovelo. Eu vi como é que estava, olha. Parece só um desmaio simples, mas de qualquer maneira eu estava bastante fraco. Vamos dar um pulo no hospital, fazer alguns exames, que a gente não tem acesso a exames ali, né? A gente chegou no hospital, a série vermelha dele, hemoglobina, hematócto geral, estava bastante baixo. Tinha uma anemia bastante severa. Lá no hospital ele já fez duas bolsas de sangue, um médico lá fez para ele. E essa dor no abdômen que estava sempre aumentando. A gente saiu do hospital dia 28 de fevereiro, já com uma indicação para endoscopia, né? Para ver essa dor no abdômen. E a gente já vinha falando para ele, na verdade, eu, o Mariel, minha esposa, que dava mais a parte da alimentação dele. Vinha falando, olha, para ver essa dor no abdômen, vou ter que fazer uma endoscopia, tem que ver o que tem. Falei, olha, não vão se incomodar com isso, Deus está comigo e vai ser o que Ele quiser que seja. Dia 3 de março foi feito o pedido da endoscopia, dia 6 foi feito a endoscopia. Dia 7 chegou o laudo da endoscopia, dia 7 de março desse ano. Ficou para mim pegar o laudo lá e trocar em miúdo com os filhos, né? Em primeiro momento não ia passar para os netos. Enfim. Bom. O laudo da endoscopia veio dizendo Adenocarcinoma infiltrante com extensa área necrótica. Classificação de Viena categoria 5. Classificação de Viena para câncer vai de 1 a 5. Veio 5. Adenocarcinoma infiltrante. Então o laudo veio dizendo Câncer de estômago. Um prognóstico terrível, né? E todos os filhos ficaram bem cientes disso. Todos os filhos ficavam bem cientes da gravidade do quadro. Era um laudo e um atestado de óbito já. O câncer estava bastante avançado. O quadro já era terminal. Não tinha recurso. Sem cirurgia. Por conta dos riscos. 82 anos. Diabético. Hipertenso. Enfim. Na Alemanha, em Auschwitz, no campo de concentração, foi encontrado numa parede escrita por um judeu, em meio ao seu sofrimento. Se Deus existir, ele vai ter que me pedir perdão. Jó, em meio ao seu sofrimento, blasfemou inúmeras vezes. Amaldiçoou até mesmo no dia que nasceu. Muita gente diz por aí, Deus não existe. Deus não tem pena de mim. Se existe Deus, por que tanto sofrimento? Por que tanto mal no mundo? Por que tanta guerra? Deus foi injusto comigo. Se algo acontecer, eu não vou mais acreditar em Deus. É isso que a gente ouve bastante por aí. Ao contrário de tudo isso, o que eu vi, o que eu vi naquela mesa, com os filhos, foi, com certeza, o maior momento de fé que eu já vi em três décadas de vida. Fé, fé de verdade. Fé de todas as formas, todos os sentidos. Nove filhos, nove expressões, nove sentimentos, nove frases. Vejam bem que essas frases aqui que eu anotei, na verdade, enquanto eles falavam, eu estava escrevendo num papelzinho, inclusive, datei para não esquecer e encontrei dentro da gaveta hoje, essa madrugada. Nesse pedacinho de papel, eu fui escrevendo as frases que cada um falava. Vejam que essas frases foram faladas enquanto eles recebiam um prognóstico de morte do próprio pai. Fé, uma fé de entrega total, na frase do tio Alex. Agora é só deixar na mão de Deus. Uma fé inabalável, quando o Zeca disse, eu não acho, eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Tudo do jeito que Deus quer. Uma frase, uma fé cheia de alegria, na frase da Silvana, meu Deus gente, que tristeza, vamos fazer alguma coisa para comer? Uma fé viva, quando a mãe disse, se alguma coisa acontecer, nós vamos continuar firmes, pois é assim que Deus quer. Uma fé honesta, quando o Toca disse, se precisar, a gente vende tudo e volta a ficar pobre de novo. Uma fé concreta, quando a Maria Aparecida disse, não existe milagre em milagrão. Todo milagre é grande, milagre é milagre. Uma fé humilde, quando a Cátia falou, vou fazer massagem no pé dele todo dia. Uma fé sem limites, quando a Tia Lela falou, a Grazele falou, ele está só se preparando para o último espetáculo. Uma fé sincera, quando a Aline falou, ele não é apenas um santinho, ele é o último profeta, ele é o maior escritor. Quanto maior o sofrimento, maior é o ser diante de Deus. Isso foi o que eu ouvi de nove filhos. Que eu ouvi um laudo, trazendo um prognóstico de cuidados paliativos do próprio pai. Isso é fé. Atestaram a fé em Deus até a última hora, até o último momento. E continuam atestando. A morte do profeta Pedro II, destino, acaso. Pegue a palavra destino, separe ela em três sílabas. Destino. Corta ela num papelzinho, escreve as três sílabas, vai no alto de um prédio, e joga os três papelzinhos de lá. E vê se o acaso, deixa o destino cair corretamente lá embaixo. O acaso não faz nada. Leis de Newton, de Kepler, leis do universo, respeitam um legislador. Deus. Tudo acontece porque ele quer. Quando ele autoriza. Bom, contradizendo o que o... A infeliz frase do último padre que saiu aqui, dizendo que a família abandonou o profeta, a gente tinha uma escala de cuidados. A gente tinha uma escala de... Cuidadores pra ele. Essa escala era subdividida entre os netos que revezavam cada noite. Toda noite tinham dois netos que ficavam no quarto dele. Ele não tinha mais condição de se levantar, de pegar um copo d'água, de ir no banheiro, nada. Ficavam Bruno, Alexandre, Maninho, Neno, Pedro, o Júnior e o Bambam. Dois cada noite. O Toca ficava de dia, todos os dias cuidando dele. Eu e o Zeca faziam uma cobertura mais ampla. A gente pegava mais horários, estava mais tempo. Ou quando precisasse, claro. A Aline, a Tia Lélia, a mãe, todo dia dentro de casa. Sem contar os outros filhos que vinham. Sempre com chá, com música, com cuidados, com massagem, com carinho. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Era muito sofrimento. Dois meses dormindo sentado. Pouquíssimas horas, pouquíssimo tempo. Dor no estômago, muita dor no estômago. Fazia medicamento, droga pesada nele. Por vezes não cessava a dor. Inchaço grande nas pernas, nos braços. Bastante desconforto. Náusea. Vomitou várias vezes. Parece bastante clichê depois que a pessoa morre e vira santo, né? Mas a gente está falando aqui de um santo em vida. Com certeza. Eu não podia falar outra coisa daquele que me sustentou, daquele que me criou por filho. Daquele que me educou. Nesses dois meses de tormenta, eu não ouvi ele reclamar uma vez. Eu não ouvi ele xingar uma vez. Eu não ouvi ele se irritar, não ouvi ele blasfemar. Tudo ele agradecia. Tudo ele dava graça a Deus. Está melhor, avô? Graças a Deus. Dava um remédio para ele, está melhor, avô? Mesmo que não aliviasse. Então, se Deus quiser, vai aliviar. Mesmo com dor, ele brincava com a gente. Fazia uma vitamina, um remédio nele, melhorou, avô? A gente quer... Profissional da saúde, não sei se por bênção ou por maldição. A gente tem algumas coisas que a gente não pode... Que não tem como enganar a gente. Uma dessas coisas é a dor. A dor altera o batimento cardíaco, altera a pressão. E a expressão facial, mesmo que a pessoa queira, Ela não consegue fingir. E o avô fazia o contrário. O avô fingia que não tinha... Para não incomodar a gente, para não ir para o hospital. Estava com muita dor. As idas ao hospital começaram a ficar mais frequentes. De volta e meia, ele estava precisando de sangue. Fazer uma... Uma reposição de volume lá no hospital, né? Fazer exame de sangue. A gente perguntava, avô, falou com Jesus, avô? O que que o avô falou com ele, avô? Pede para ele. Ele já atendeu tantas vezes todo mundo. Por que que ele não atende, avô? Ele respondia, não adianta mais falar, Vitor. Vai ficar tudo bem. Várias vezes ele falou isso para mim. Avô, avô, preciso de uma resposta. Avô, preciso falar com Jesus. Vai ficar tudo bem. O avô nunca gostou da palavra câncer. Não sei se é de família, mas... Não gostava de falar essa palavra. Então a gente referia... A ele como uma ferida grande no estômago. Uma ferida grave. Olha, avô, eu tenho uma ferida grave no estômago. Ele sabia disso. Por fim... Ele já sabia o que ele tinha. Mas a gente falava dessa maneira para... Deixar ele mais tranquilo. Deixar ele... Protegido. Como esclarecimento, Esses dois meses... Foram momentos de muita união familiar. Muita oração. Muita integração com o avô. Momento em que... A gente optou... Por manter ele mais reservado. Os pessoal se queixavam bastante. Não vêem mais o profeta. A gente estava passando esse momento com ele. Evitando também constrangimento com ele. Ele estava bastante debilitado. Bastante fraco. Bastante cansado. O avô sempre foi uma pessoa... É... Que se portava direito. Se arrumava direitinho. E por último ele já não ligava mais para isso. Todo dia era uma lição. Todo dia era um aprendizado com o avô. Vejam que... Eu nunca fui... Bom... Da família, é claro, é a primeira perda que a gente tem. Mas eu nunca fui num velório que os filhos chamam o pai de santo. Eu dizia... Ó, meu pai esse... Bom, sempre tem uma mancha. Sempre tem uma... Né? Alguma coisa. Mas eu não... Eu não lembro. Eu... Eu não consigo ter isso na cabeça. Porque tanto eu quanto vocês aí... Eu faço... Eu aposto. Eu aposto isso. Que nunca ouviram ele dizer assim, ó. Não. É bom de vez em quando sair ganhando. É bom sair no lucro. Se conseguir passar a perna em alguém, de vez em quando é bom. É interessante enganar o outro. Se fizer alguma coisa pra mim, eu viro a cara e não olho mais pra cara da pessoa. Eu xingo. Eu chamo... Eu aposto que vocês nunca ouviram assim como eu ele falar isso. Os ensinamentos dele, principalmente aqui, eram sempre respeito por Deus. Eu prefiro sair perdendo. Aposto que vocês ouvirem ele falar isso várias vezes. Eu prefiro sair perdendo. Se é mentira... Nós somos... Cinquenta e cinco? Cinquenta e cinco mentirosos. Inclusive o... Mais um novo mentirosinho aí. O filho do maninho que nasceu ontem. Cinquenta e cinco pessoas mentindo. Isso só a família dele. Mas eu tenho certeza que tem mais mentirosos então pra falar dele. Que vai alegar a mesma coisa que eu tô falando. Médicos, advogados, engenheiro. Brasileiros, estrangeiros, Portugal, Canadá, Japão. Tudo mentiroso. Tudo enganado. Tudo enganado por um homem que não sabia fazer uma lista de compra do mercado. Há três dias faleceu um homem, um profeta, um papa. Que não deixou mancha na sua passagem. Eu digo passagem porque... Tem pessoas que compreendem a vida como o espaço de tempo entre o nascer e o morrer. E vivem essa vida, essa passagem, sem limites, sem regras, sem religião, sem Deus. Não foi isso que o vôo ensinou pra gente. O vôo ensinou pra gente... A cuidar bem dessa vida. Pra termos direito à vida eterna. Esse é o real sentido dessa mera passagem. Tem uma imagem... Que com certeza vai ficar... Nunca vou esquecer. O vôo não conseguia mais... Andar sozinho. Como eu falei, pegar água, ir no banheiro. Não conseguia mais... Não conseguia mais botar roupa. Ele não conseguia mais ir no banheiro sozinho. Não conseguia mais tomar banho, sentar. Nada sozinho. Tudo com ajuda. Não ligava mais pra tomar banho. Não ligava mais pra... Pra botar roupa. Vivia de pijama. Não botava mais chinelo, nada. Eu... Falei... Ele pediu pra ir na capela. Eu fui ajudar ele aí na capela. Pra entrar na capela com bastante dificuldade. A gente foi em dois na escada. Depois consegui pegar ele sozinho. Quase que tendo que fazer a força... De caminhada por ele. Quando ele chegou na portinha da capela. Meu Deus. Meu Deus. Briguei com ele. Meu Deus, para com isso. Ele parou. Eu querendo colocar ele na capela rápido. Tava ficando pesado. Ele estava descalço. Ele parou. Se abaixou. Limpou o pé. Isso pra mim... Pra vocês pode não parecer nada. Pra mim a maior prova de santidade do que essa não tem. Ele estava com dor. Ele não conseguia... Não conseguia nem se apanhar nas coisas. Ele parou antes de entrar na capela. Se abaixou e limpou o pé. Dia 20 de março. Dia 20 de março. Dia 20 de março agora passado. Eu fiz 10 anos de Samu. Eu já vi... Ferida necrótica. Uma feridinha. Uma lesão. Com tecido morto. Pessoal diabético faz bastante isso. Bate. A ferida não cicatriza. O tecido morre. Ou por infecção. Enfim. Essa feridinha... Ela dói insuportavelmente. É um tecido morto que está grudado na gente. Ela dói insuportavelmente. Pode ser lá na pontinha do dedo. Quem já ouviu falar? Olha. Uma feridinha ali. Um tecido morto. Um tecidinho preto. A pessoa chega a tomar medicamento pesado. Para aliviar a dor dessa feridinha. Desse tecido necrótico. O vô tinha extensa área de tecido necrótico no estômago. Isso consta no laudo da biópsia. E da endoscopia. Foi muito sofrimento. Ele morreu com tudo falido. Tudo. Nada mais funcionava. Coração, fígado, sangue, rim. Ele morreu lúcido. Falava e escutava até o último suspiro. Eu fiz bastante medicação no vô. Bastante vitamina. Peguei bastante veia dele. Furei ele bastante. Ajudei ele da forma que pude. Não por isso. A minha despedida é mais amarga. Eu quero te pedir perdão, vô. E pedir perdão a Deus. Eu podia ter ficado do teu lado. Até o último minuto. Mas eu não aguentava mais ver teus movimentos. Me perdoa, vô. O Toca ficou com ele. Eu não aguentava mais ver ele. Não aguentava mais ver ele sofrer. Eu vou de olho fechado. Eu quero ir pra onde o senhor estiver.